Quem fez questão de parabenizar o clube foi um dos símbolos de raça daqueles times que o Cruzeiro montou nos últimos anos, o ex-volante Leandro Guerreiro. Olá, Nação Azul, tudo bem? Aqui é Leandro Guerreiro. Não poderia deixar passar essa data tão importante para a nossa nação, então estou passando aqui para dar as felicitações, os parabéns para o nosso cabuloso. Há 102 anos de tantas histórias e tantos títulos, onde eu pude participar e entrar também para a história desse clube por alguns títulos e alguns resultados tão importantes marcados nessa história fenomenal. Então, parabéns, Nação Azul. Estamos juntos, Cruzeiro, cada vez mais forte. Parabéns! Aí, o Leandro Guerreiro também...